Olá pessoal, vou fazer um caldinho de mandioca com bacon, mandioca já está cozida, molinha, mandioca manteiga, vou bater lá no liquidificador, massa bem, começar o procedimento. Música Música Vamos lá, vamos pôr os pedaços aqui, depois eu ponho um pouco de água ali né, da própria água que cozinhou, mandioca, vou fazer o caldinho, agora ele ficou esse mingauzinho né, vamos fazer o procedimento, volta para a panela né, aí você vai desmanchando, aquele monte de idade você deixa do jeito que você quiser, mais mingauzinho, mais gulinho, mais gulinho, mais gulinho, mais fino, vou pôr uma pimentinha calabresa aqui para dar uma incrementada, uma pimentinha que eu gosto de dar uma apimentadinha, fica mais forte né, aí tá bom, eu vou pôr o bico fresco né, um pouco de manteiga e óleo de girassol, eu vou pôr ele primeiro e depois os temperos, porque ele vai dar uma dourada né, vou dourar ele agora né, deixa ele dar uma douradinha, depois nós vamos colocar a cebola e o alho, já coloquei o bacon aqui ó, torradinho lá dentro, estão vendo lá, cheinho de bacon, 300 gramas de bacon, e agora eu vou fritar a cebola, eu quero mexer o tabão, botei aqui a cebola douradinha, vou mexer, aí, vou fritar o alho agora, o alho gente, você tem que ter um segredinho, viu, se deixar passar do ponto ele fica amargo, e perde o gosto, ele tem um certinho o pão, tem que ficar, alho não se deixa na frigideira e vai mexer na internet não, tem que ficar ali de olho, passou o pão você perde o alho, o alho tem que ser branquinho, lisinho, saboroso, não pode ser aqueles alhos machucados, amarelos, não, tem que ser lisinho, fininho, e só o toque, gente, coloquei o alho agora, meu, eu confesso, eu acho que foi a melhor receita que eu já fiz até hoje, viu, caldinho e mandioca, agora vou pôr o cheiro verde, né, nossa, o cheiro disso, se você estivesse sentindo, tenho certeza que vocês não iam abrir mão disso, viu, pôr o cheiro verde, aí, agora vamos pôr o cheiro verde, com a vontade, e misturar, depois põe mais um pouquinho no prato ainda, meu pai da zé, gantei demais, né, não, né, é assim mesmo, cada um faz do jeito que você gosta, bom demais, aí, gente, vamos servir o primeiro pratinho, Oi, nossa, o bacon aqui, eu vou comer umas duas pratadas, viu, ficou muito, muito, muito cheiroso, tudo temperinho caseiro, temperinho fresco, né, Gente, eu vou falar pra vocês, isso aqui ficou simplesmente incrível, viu, caldinho e mandioca com bacon, muito suculento, muito saboroso, uma delícia, vamos comer aqui hoje aqui em Curitiba, tá bem frio e chovendo, hein, só o ouro, só o toddy, nossa, gente, isso aqui, ó, ó a cremosidade, é a mesma coisa que comparar a tecnologia com os pedacinhos de bacon, torradinho ali, ó, olha, uma delícia, viu,